Fala aí galera do YouTube, beleza? BH em Play com mais um vídeo de GTA V pra vocês e trazendo mais um vídeo dos mods do Julio Nib, mano o cara é muito foda nos mods, mano e o mod que a gente vai usar hoje é do Flash, mano olha isso, já deixei aqui ativado, mano e o mod é muito complexo, tem muitos poderes comparados aos outros parece até um pouco do Homem-Aranha, do Homem-Aranha também tem bastante, beleza? então eu vou testar um por um aqui pra mostrar pra vocês, beleza? e como sempre eu vou deixar na descrição do vídeo o link, beleza? eu não sei o porquê, só que quando a gente ativa esse mod o jogo fica sem efeito sonoro o único efeito sonoro que sai é do mod mesmo, beleza? olha aí acho que aquele tornado, olha isso, mano aí quando acaba a animação do mod volta ao normal, beleza? a gente vai pressionar aqui a tecla Q que é onde abre aqui o menuzinho aqui com um monte de mod, beleza? vamos usar esse aqui, ó calma aí, tá apaga, ó vem, vem, calma amassar todo mundo, as véia as véia, calma tipo assim, eu não sou muito fã de flash, tá ligado? mas eu não sabia que o flash, tipo, ele também voava olha isso olha lá ele faz tipo uma rotação, assim, com a mão e voa, mano eu não sabia nem sabia que ele fazia isso, mano calma, tio o mod que eu achei mais a animação que eu achei mais da hora foi esse daqui, ó que é o do coração cadê? é esse aqui, ó se liga deixa eu achar um trouxa aqui cadê, mano? tem um trouxa aí quem quer ser voluntário pra morrer? pra aparecer aí no vídeo vem, tio calma eita é que não deu pra ver direito peraí, vem, vem, velho vem, velho nossa ele arranca o coração e explode, assim, com a mão, tá ligado? gente calma vem, velho eita vem todo mundo vem todo mundo, vai todo mundo morrer olha, gordinha, gordinha deixa o gordinha, deve ter o coração até na barriga eita, 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 cara é, a gordinha correndo, telefonando, ó toma vamos colocar aqui outros mods, aqui, ó esse aqui eu achei muito engraçado vem, vem tipo, não faz sentido, mano o cara da mão surra nas pessoas, mano eita, o bagulho não acaba eita não tô gravando é porque quando essa animação é muito rápida aí fica meio desfocada beleza e se tu a mira pra um carro acho que vai apertar a tecla F, ó a gente entra num carro rapidamente o bagulho não acaba, mano eita A gente pressiona a tecla CTRL Ele meio que desativa O modo de correr Qual que é o modo? Sei lá como é que fala Segurar o SHIFT ele corre mais rápido Tem até um efeitozinho aí do contraste Como se estivesse muito rápido Eita, eita Não, não, não quero cair não, não quero cair não, tio Ixi, bora pra subir Eita, que aconteceu Ó, tamo aqui nas pistas Chega, vem, vem, cadê Matar, quero matar os outros Pera aí, não tem nenhuma animação de carro Olha isso aqui, ó Acho que tem a ver com o carro Vem Não faz nada Eita Que isso O carro do cara já tá Desiste ainda Vamos chamar a polícia Chama a polícia Chama a polícia legal Parar aqui, ó Acho que é por aqui, né A delegacia, né Se eu não me engano Gente, vem Cadê, cadê Não tem mais trouxa aqui, não? O que é ser voluntário pra morrer? Eles estão cagados Eita Olha aqui, ó A tecla D, ó Fica tudo em câmera lenta Olha isso Caraca, muito da hora, mano Olha isso Nossa, cara Caraca, que foda, mano Não sabia que deve fazer isso Não sabia que deve fazer isso Nem isso, né Caraca Ainda vamos roubar o carro Ainda em câmera lenta Eita Vamos quebrar A agulha até demora Pra acontecer Eita Caraca, mano Esse mod é muito foda, mano Roubar isso, cara A gente tá indo em câmera lenta Vamos aqui usar outros poderes Vamos usar outros poderes aqui, ó Tornado a gente já usamos Esse aqui, ó Super Maver Eita Caraca, mano É isso, mano Vem, velho Vem Corre não, corre não Mano, o mod é tão rápido Que é um frame Pra poder aparecer lá Tá ligado Pra ver o que tá acontecendo Não tem ninguém aqui O bicho correndo Imagina a fuga da polícia Assim Ó, maluco de moto Vem Gente, ó Eita Não conseguiu pegar a moto Toma Também tem como bater normal Vem, gente Vamos usar outros poderes aqui, ó Afundar a pessoa No chão No chão Ou assim Caraca, o cara foi chupado, mano Olha isso Olha isso, mano O cara tá chupado na terra, mano Coitada Vamos fazer outra pessoa aqui Vem, gente Eita Bugou, bugou Bugou, bugou Mano, eu fundei a moto do cara no chão Vem, vem, gente Vem Cadê, cadê Cadê outros trouxas Gente, vem Vai ser chupado pela terra Ele tá reclamando Olha a cara dele Ah, eu tenho que dar minha lenta Vem, vem, velho Fica aí na terra Fica só dando a fama Vamos usar isso aqui, ó Acho que vai atacar raio Eita Caraca, mano É isso Vem, vem, vem Vem, tio Vem, tio Caraca, o bagulho é Olha, mano Não tem o que falar, mano O Julia é muito monstro Muito Levar uma energia aí, trouxa Calma Calma aí, tio Segura 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 Ah, e onde tu joga Acho que Quem tiver perto também toma um choque Ah, esse monte é muito louco Vem aí, velho Vem, tiozão Que é um choque Ah, tiazinha correndo Telefonando pro marido Eu quero saber quem tá pensando na janta Pô, tá todo mundo correndo Mano, eu tô só passando Tá todo mundo se assustando Vamos correr com o ser humano normal E aí, tia Tu é virgem? É claro Tu é virgem? Não é mais É o flash, mano Palma Toma, tiozão E aí, passa a nave Passa a nave Calma Chacum todo mundo Aí, vamos colocar outro Outro aqui, ó Isso aqui faz o quê? Aqui é a mesma coisa? Isso aqui Vou ver, colocar a pessoa na terra Isso aqui eu não sei o que é isso não Vamos ver Não tem jeito que eu não sei o que é isso não acontece Ó, coloquei aqui, ó Eita É a mesma coisa do que o outro, mano Agora é repetido, tá ligado? Vem, vem, tiozão Calma Chupada na terra Pior que ele fica parado assim, ó Vem, vem, vem Vou colocar outro aqui, ó Vai ser choque... Esse aqui, ó Tornado de... Caraca, mano Isso aqui deve ser louco Isso aqui eu nem vi Caraca, mano, que isso? Olha isso, mano Caraca, tem que construir parede Caraca, que foda, mano Esse manho Vai, mano Já mostrei todos aí, mano Se você é novo Já peça que se inscreva Ative o sininho de notificação E não esqueça de deixar aquele seu like, beleza? E fui Tornado de novo